O começo da transmissão é sempre estranho, que a gente nunca sabe, né, quando começa mesmo, mas acho que apareceu ao vivo aqui, é, iniciou, né. Boa tarde, gente, a gente vai dar início à nossa quarta mesa, né, Psicanálise Entre Línguas, com o Ricardo e com o Paulo. A gente tinha mais uma participante, a Marilu, infelizmente ela teve uma urgência na família dela, e ela não vai poder comparecer, mas ela enviou algumas questões que ela pretendia colocar para a discussão, e o Ricardo até falou que são questões próximas, que ele quer debater, então dá para ter essa interlocução, né. Eu vou ler elas aqui para vocês antes da gente começar, né. Mas antes disso, eu vou apresentar os participantes. Bom, o Paulo Sérgio de Souza Júnior é psicanalista e tradutor, professor, bacharel e doutor em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, o IEL, atualmente é pesquisador dos grupos de pesquisa UTRARTE, e tradução e psicanálise da Universidade de Brasília. Em 2009, foi professor associado da Universidade Alexandro Ioncusa, em Iasi. Em 2013, tradutor residente do Instituto Cultural Romeno, em Bucaresti. Entre 2014 e 2016, realizou o pós-doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É responsável pela tradução de diversas obras de diferentes idiomas, principalmente no campo da psicanálise. Coordena a série Pequena Biblioteca em Vulgar, na editora Blucher, e a página Escritos a Vulsos, que apresenta traduções inéditas de Jacques Lacan. É um dos editores da Lacuna, uma revista de psicanálise. O Ricardo é psicanalista, mora e atende em São Paulo desde 1983. Licenciado em Psicologia pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Filosofia pela USP, e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Autor de Outros, no Círculo Clínico, ou Caro Lacan, Por que Negar Psicanálise aos Canalhas, de 2002. Política e Psicanálise, 2006, Do Amor Louco e Outros Amores, 2013. Solidão e Multidão, sobre a Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud, de 2014, e de Sler Lacan, de 2018. Amor Louco, que não pode estar presente, é mestre em História e Filosofia pela Escola Normal Superior de Lyon, e atualmente doutorando nos programas de pós-graduação em Linguística e Linguística Aplicada na Universidade de Campinas. Realizando o Cotutela com a Universidade de Estudos Psicanalíticos, tá em francês, gente, eu não sei ler em francês, peço desculpas, né? Da Universidade de Paris 7. Membro do Centro de Pesquisa Outra Arte, Psicanálise entre Ciência e Arte, e do Grupo de Pesquisa, e por falar em tradução. Sua pesquisa se desenvolve na articulação entre psicanálise, interpretação e tradução, focando mais especificamente na questão da escuta e das práticas translínguas. Em Campinas, ela participa também de diversos projetos envolvidos pelo Instituto de Pesquisa e estudos em psicanálise nos espaços públicos, o IPEP. Suas principais linhas de pesquisa são psicanálise em linguística, psicanálise em tradução. Então, com isso, a gente pode dar início à mesa, eu vou ler o que ela me passou aqui, e depois eu passo a palavra para o Ricardo. É o texto que ela enviou. Com as questões que ela pretendia colocar. Psicanálise entre línguas. É preciso pontuar o equívoco desse entre. Como ouvi-lo? Em que entre colocamos a ênfase? Em português, ele diz ao mesmo tempo. O intervalo. E a passagem possível ou impossível de uma língua para a outra. O between, o inter. Resta saber o que entendemos, então, por língua, sem reduzir o debate à dimensão do idiomático. Dois. A diversidade coexistente, profícua, mas também conflituosa, das línguas no meio da qual psicanálise se faz. Among, dentre. Um convite. E terceiro, um convite como uma injunção mais fundamental, o encorajamento que cada um poderia se fazer a si mesmo para sair do silêncio. Seja qual for a língua, entre. Vamos lá. Daí algumas perguntas. Marcel Proust dizia que os belos livros são escritos em uma espécie de língua estrangeira. E uma análise. A quem do babelismo da psicanálise, que ecoa com o babelismo característico do próprio inconsciente, podemos ainda pensar, em termos de língua ou línguas, a dimensão mais fundamental do ato de fala, muito especial, pelo qual o sujeito toma a palavra para dizê-lo? Esse ato que engaja radicalmente o sujeito e que, antes de se dar entre línguas, se dá entre o silêncio e o silêncio. Essa coragem de dizer que tem uma ancoragem, ancoragem entre línguas. Tem língua? Bom, esse foi o texto que a Marilo enviou. E eu passo a palavra para o Ricardo. Ok. Obrigado pelo convite. A gente tem sido uma honra o convite e essa mesa, para mim, era muito legal pela companhia. Lamento que a moça não tenha podido ouvir. Homens demais numa mesa só. E tenho, digo isso antes de começar, porque vou fazer algumas considerações sobre os tradutores, que tenho absoluta admiração pelo trabalho do Paulo Sérgio. Queria ler, que é mais rápido, porque a minha preferência é sempre ir construindo o texto ao sabor do movimento, mas aí eu vou demorar uma hora. Então, fica mais fácil ler. E, bom, depois podemos retomar, evidentemente, ficar obscuro, questões suscitadas. Então, vamos lá. Eu chamei a minha apresentação entre línguas e começo assim. Sempre estive entre línguas. Um dos motivos, talvez o principal, de eu me tornar psicanalista, origina-se nesta condição entre. Já que, numa psicanálise, a gente explora a língua secreta da infância e dos afetos. Aquele lugar reservado que só pode ser compartilhado na intimidade. Deve ser por isso, por ser o depositário da vida secreta do outro, incluindo-se ali o lado oculto de seus amores, que a figura do analista, do cônjuge, pode ser tão odiosa. Meu pai falava íris, que poderia traduzir-se como judeês, assim como traduzimos inglês, a língua dos ingleses, por inglês. Era a sua língua de infância. A minha mãe, também filha de imigrantes judeus, nunca aprendeu o íris, porque quis distanciar-se da sua infância e integrar-se na língua e na cultura argentina na qual nascera. Eu não falo íris, mas incorporei expressões e palavras que exprimem melhor do que nenhuma outra língua determinadas situações ou sentimentos. Expresam para quem? Cabe perguntar, já que não posso compartilhar esse código com quase ninguém. Seja como for, às vezes, me surpreendo soltando, sem pensar, e como para ninguém, um oiveismir, que talvez seja como que um aceno para o meu pai. Em todo caso, num movimento paradoxal relativo àquele desejo materno de integração, que, na verdade, significava antes um afastamento do antissemitismo ambiente, eu tive uma educação cosmopolita voltada para o mundo. Fui educado numa escola bilingüe, por exemplo, para que o inglês fosse a minha segunda língua. Essa abertura para mais de uma língua, acrescida de uma suspeição das identidades nacionais que me vêm tanto do meu pai como da minha mãe, simpatizantes dos ideais libertários e revolucionários de inspiração marxista que agitavam o mundo na década de 60, e mais, o horror da minha mãe pela segregação me tornaram não apenas muito sensível à língua do outro e à sua música, como me fizeram querer falar essa língua como se fosse minha, de modo a não ser identificado como estrangeiro. Por isso, considero um sintoma a vigência deste meu sotaque que me destaca dentro do conjunto dos brasileiros como a estrela amarela obrigatória costurada na roupa durante o breve império nazista. hoje não me incomoda mais, mas já vivi como uma frustração dizer oi e que me respondam você de onde? Um amigo brasileiro me disse há muitos anos não reclama, cara, que esse sotaque teu vai te permitir aumentar bastante o valor dos teus honorários. Esta condição entre línguas também me fez interessado pela tradução e suas vicissitudes, ou melhor, pelo intraduzível que existe em cada língua. Isto está na mais estreita relação com a psicanálise, que necessariamente lida com o impossível de traduzir. Relaciono isso com o que Freud chamava o umbigo do sonho e que ele qualificava como unercante, o impossível de conhecer. E claro, com a tarefa tão fracassada quanto inevitável de tentar traduzir os textos escritos pelos colegas falantes de outras línguas. Adianto, desde já, que me parece que, tanto como analistas quanto como tradutores, temos a obrigação de tentar traduzir o que não pode ser traduzido. Isso que Bárbara Cassand diz tão lacaneanamente o que não cessa de não ser traduzido. Estou lhe dando minha versão particular da fórmula a clínica psicanalítica e o real impossível a ser suportado. La clinique psicanalitique c'est le réel impossible a suporté. Talvez voltemos a isso. Mas antes, queria me deter no entre. Enquanto pensava no que iria preparar para vocês hoje, topei com um artigo de Jeremy Bentham que se pergunta se a preposição between não seria um defeito da língua inglesa. Em português ou espanhol, between só pode traduzir-se pela partícula entre. só que entre implica o número 3. Isso que está entre intervém como um terceiro termo no vínculo dos dois que ele separa ou junta. Deriva de inter em latim que ao pé da letra significa em terceiro. Ou seja, aquilo ou aquele que está em terceiro ou como terceiro na relação dos outros dois. A preposição ou o adverbio between ao invés foi construída a partir do número 2 by twin por um par que condena o inglês a um pensamento binário mesmo quando ele está referindo-se a uma ordenação de três ou mais classes ou elementos. e isso é isso que Bentham considera se não seria uma falha da sua língua na qual uma proposição que compare três termos ou se refira à relação entre três elementos comete uma antinomia uma contradição interna já que por um lado afirma haver ali três objetos os objetos que compara e por outro lado e ao mesmo tempo afirma na palavra between não haver ali mais do que dois. Bentham observa algo para nós achas interessante considerando o tipo de lógica que o between pressupõe devemos concluir que em inglês só podem ser comparados os objetos um a um. A verdade escreve Bentham sobre esse fundamento a língua inglesa trabalha sob uma imperfeição a saber a limitação pela qual ela se obriga a reduzir a dois os termos de qualquer comparação. O que me chamou a atenção não foi a imposição da dualidade com essa topologia da esfera do dentro e do fora do isto ou aquilo que lhe seria inerente senão que mediante esta operação de redução da multiplicidade em jogo a um jogo de pares o que de fato se realiza é uma análise em que a partir de um que pode funcionar como padrão de comparação todos os elementos devem ser tomados um de cada vez o que faria objeção a constituir o uno a totalidade por outro lado é inversamente quando falamos em português da relação entre a e b estamos sem querer e sem saber introduzindo um terceiro que os vincula ou os distingue trata-se do i a e b que concerne o verbo ser usado como cúpula ou seja como ligação apenas entre os dois termos a e b Adela Stoppel me sugere contar a relação mesma como esse terceiro no fim das contas denomina-se tercium comparações ou seja a terceira parte da comparação a qualidade que tem em comum a e b que me levou a compará-los para começar a solução é boa ainda que eu não goste muito dela por duas razões primeira pela substancialização da operação de comparar e segunda porque me lembra essas chicanas a que os filósofos recorrem para encerrar as discussões mediante um deus ex-máquina os anglófonos não deixam de comparar as coisas ainda que o façam de modo dual para os psicanalistas entretanto este inter é precioso por ser um dos nomes do falo Freud inventou o complexo de édipo para pensá-lo como sabem e com quanto afinco Lacan demonstra que esse terceiro não permite comparar a e b de um modo exato sem resto isso significa interpelar esta concepção apressada de que a ilustração fornecida por Freud onde papai, mamãe e neném aparecem como a figura da mãe completada pelo seu bebê configuram uma totalidade fechada um uno primeiro então Lacan usa como modelo das relações sexuais não digo entre homens e mulheres já que aí vocês vão pensar que sou um velho reacionário usa como modelo então para pensar as relações sexuais um número de ouro um número irracional constante produto da comparação dos termos relacionados tal que nunca haverá entre ambos um número exato para exprimir a relação sobra um resto aquilo de um é pouco três é demais esse é demais é apelidado de filho precisamente no seminário a lógica da fantasia de 1967 ou seja onde Freud lê a completude Lacan lê uma incompletude que elemento nenhum ou filho nenhum jamais preencherá e sobra o dois é bom isto é o casal este casal todo casal esconde segundo Freud a trinca originária papai mamãe neném com este terceiro a que ele chamava falo encarnado ou não pode ser o ex-marido da esposa o pai do marido o colega de trabalho ou simplesmente Brad Pitt por quem ela suspira não tão secretamente enquanto ele secretamente sonha em comer aquela loira da academia na qual não usa chegar figuras do falo como disse mas como este não é o mesmo para ambos participantes estamos às voltas com um terceiro bífido como dizia Lacan aborda em primeiro lugar o entre mediante o paradigma da proporção áurea e apesar de usar o poito heterossexual como referência e como exemplo a lógica estaria valendo para o casal do sujeito com seu objeto e é por isso que se trata da lógica da fantasia alguns anos depois tematiza as relações agora sim entre homens e mulheres discursivamente falando ou seja não do ponto de vista da biologia mediante as operações topológicas denominadas de compacidade para não me alongar digamos que a compacidade se refere a dois modos de tratar matematicamente o espaço em termos de infinitude aquilo que seria ilimitado e de finitude ou limitado é uma ideia bastante estranha e fascinante de que aquilo a que denominamos mulher talvez fosse apenas o nome de um modo de interpelar a finitude mediante uma infinitude e vice-versa claro que não posso desenvolver esta ideia aqui mas leiam o seminário chamado mais ainda com esta chave e verão abrir-se um mundo de questões interessantes para nós encontramos também o entre em interpretação que significa mediação o interpretante é um medianeiro um negociante mediar entre por exemplo o charuto e aquilo que ele simboliza a saber o nosso falo de agora a pouco isso claro nos casos em que o charuto não seja um charuto apenas a meu ver o psicanalista tem mais de tradutor do que de intérprete não porque ele decodificaria a linguagem críptica do inconsciente mas antes pela sua função de conduzir o outro através das línguas que habitam nele saiba ele disso ou não e não estou sendo metafórico ao dizer isso porque tradutor vem de trans duchere este duchere deveria soar aos ouvidos paulistanos muito já que está escrito no brazão de São Paulo non ducor duco não sou conduzido conduzo um tradutor é aquele que te conduz de uma língua para a outra escutem o O maiúsculo por isso penso os sintomas da tradução nos concernem como analistas Bárbara Cassan diz haver dois modos de traduzir um deixaria o leitor confortável e o autor um pouco frustrado o outro ao contrário atende o autor provocando no leitor um certo incômodo de perceber os ecos de outra língua na sua a minha crítica da maioria das traduções de Lacan é precisamente que deixam ver um tradutor que parece nos dizer que pena que não somos franceses a minha preferência seria um que me faça acreditar que Lacan escrevia mesmo em português last but not least temos o inter em sujeito o terceiro relativo aos dois significantes Lacan o define como o intervalo mesmo entre eles e aqui cabe um parêntese para examinar a noção de intervalo que por sinal significa etimologicamente a região entre duas defesas mais precisamente entre duas fileiras destacas enfim o que hoje por deslizamento chamamos trincheiras já que valum de onde geriva bala na verdade se referia aos muros erigidos contra o inimigo e não ao buraco ou a região entre eles a que se denominava precisamente intervalo por isso cabe insistir que entre linhas não há nada além de um espaço vazio em branco e devemos fazer e ler as linhas e dentro do possível ao pé da letra atentando para sintaxe e para lógica não apenas para semântica ouço falar disso com toda naturalidade ninguém parece achar nada demais mas é uma ousadia de Lacan chamar de sujeito algo que estaria nas entrelinhas ou no intervalo onde claramente não há nada nesse sentido sujeito é o nome para designar o resultado da operação mediante a qual a metáfora produz uma significação suplementar inesperada que não estava nem numa nem na outra das palavras consideradas sujeito seria pois o entre o inter que resulta de pôr em relação um significante de outro isso tudo para chegar finalmente ao entrelinguas fundamentando a minha preferência pelo entre em vez do agora quase obrigatório trans preposição latina em acusativo que virou um prefixo e que significa como vocês sabem bem atravessar de um lado ao outro ir além perpassar ultrapassar como em transatlântico que atravessa o oceano de uma margem a outra eu prefiro interdisciplinar por exemplo que implica o respeito pelos campos respectivos das disciplinas que se relacionam a transdisciplinar que flerta com a ilusão de ir além de ambas a um espaço superador mítico que me lembra os sonhos do homem novo de um São Paulo redimido do pecado ou de um Che Guevara liberto da alienação capitalista ou ainda o super homem de Nietzsche esse que não seria um escravo e até o transhumano imaginado por Stargeon num livro da minha adolescência escrito em 53 que se chama Mais que Humano entre línguas então supõe três vamos dizer algo sobre esses três mas antes haveria que perguntar com Bárbara Kassan novamente o que é uma língua responde ela um mundo e a língua dita materna é o mundo em que você vive não precisa ser a da tua mãe pode ser a do teu pai ou a de nenhum deles pode ser a língua que se fala no lugar em que você nasceu ou no qual você cresceu é a língua familiar e na qual pode romper precisamente aquilo que Freud chamava de um Heimlich e que o Paulo Sérgio aqui acaba de nos propor traduzir como o incômodo para uma paciente minha brasileira não era o português mas o dialeto napolitano do avô e apesar de eu não entender uma única palavra do que ela dizia às vezes pedia para ela não traduzir as frases que lhe vinham em napolitano enquanto associava em português feitada no meu divã isso deu muito pano para a manga menos pelo sentido que pela voz pela música e pelo modo como isso infletia o português materno dela várias vezes me perguntaram como é analisar em língua estrangeira por um lado a minha estrangeirice me torna depositário da língua do outro ou melhor do outro da própria língua já que toda língua tem seu gêmeo idealizado ou demonizado é um lugar comum da antropologia que o Brasil é visto como o outro do europeu toda aquela história da terra exótica desejada temida o ambiente negro parecido com a África sobre o qual muito já se escreveu sobretudo em antropologia e ao mesmo tempo está o fascínio pela cultura e a fala do estrangeiro que facilita os meus pacientes depositarem o estranhamento inerente à própria língua em mim como suporte que sou da língua do outro o inconsciente deles fica do meu lado o que pode constituir um modo de resistência percebo isso quando do nada um paciente me pergunta se eu sei o que tal palavra que acabou de usar significa nesse momento a minha incompreensão de estrangeiro suposta por ele é uma figura do recalque e podemos ter certeza que a palavra em questão virou significante de ser recalcado por outro lado o fato de o português ser outra língua para mim me permite escutar coisas que passariam batidas para um ouvinte brasileiro por estarem muito perto por serem familiares demais como por exemplo a mulher que me conta ter assinado o contrato de aluguel da sala onde começaria a atender anunciando o início da sua prática de analista que sabíamos ser uma decisão difícil para ela com a expressão fechei o consultório a própria língua nunca é própria ou apropriada como diz também Bárbara Cassan agora citando Derrida o que pode entender-se como que ao mesmo tempo a temos já que podemos dizer o que queremos e é ela que nos tem na medida em que me obriga a dizer minha vontade do modo que ela quer e não que eu quero e mais é ela que determina o modo como meus pensamentos se constroem em mim ao falar então ela pertence a mim e eu a ela tampouco pertence a um país ou a uma nação ou mesmo a um povo como queria Heidegger sinistro em relação ao alemão já que pode ser aprendida por estrangeiros precisamente e é falada em diversos lugares do mundo com culturas muito diversas como em Portugal Brasil Angola ou a Ilha da Madeira por exemplo em todo caso podemos ver a própria língua como aquela na qual fomos crianças na qual configuraram-se nossos afetos melhor é a língua que faz corpo conosco é nela que temos um corpo ser ou ter é todo um tema da filosofia é nela que sonhamos ou xingamos por isso o português dos meus amores nunca me será materno já que digamos mandar alguém tomar no cu não realiza minha raiva esse recurso é como usar o aplicativo de traduções que usava na Tailândia entre o motorista do taxi e eu com o iphone como terceiro tínhamos um diálogo de doidos em que nenhum de nós sabia como tinha e se tinha sequer atingido o outro sei que ofendi ele como queria quando mando tomar no cu mas é um conhecimento intelectual já que jamais terá para mim a força e a função catártica de um andate a la reconcha de tu madre que te pariu pelo tudo português sempre será outro para mim ou melhor outra pois como bem observa Caetano nossa terra chama-se pátria não mátria e apesar de referir-se ao pai fundador se diz o feminino cabe então perguntar pela relação entre a língua mãe como lugar onde se habita onde se é sujeito e o topos circunscrito pelo pai que a domestica conferindo-lhe uma borda um limite sempre atravessado pela poesia e pelas formações do inconsciente a domestica perdão a domestica até a página 2 a partir da página 3 começa o inconsciente que seria o outro absolutamente outro de que Lacan tanto fala trata-se do cruzamento entre a política que faz a nação transformando a língua em geografia e estabelecendo a soberania do falo com o que passou a ser denominado mediante um neologismo francês jouissance a ser escrito como juiz de juiz e sans de sentido ou seja produzir sentido é uma forma de gozo como já disse adotei o português e posso acrescentar que ele me adotou de volta não por aquilo de amor correspondido mas porque uma vez que uma língua te acolhe se você não resistir o teu pensamento será determinado por ela a resistência a que me refiro seria a pressão da minha língua materna sobre a língua do outro o portuguel costuma ser o resultado poderíamos pensar se a criação de um dialeto não responde a este mecanismo de um modo geral um mal falar como signo de resistência contra uma língua por alguma razão de ordem histórico vista como imperial e o que Joyce fez de caso pensado contra o inglês que tinha pouco menos que exterminado a sua língua natal o gaérico no caso dos argentinos que diferentes de mim não escolheram emigrar mas foram obrigados pela perseguição da ditadura militar o portuguel não é um problema cognitivo mas um gesto inconsciente de amor pelo pai nacional senhor do castelhano que os expulsou ou não soube retelos eu que acredito ter vindo por opção não por imposição falo e escrevo mais ou menos sem sotaque mas ao emitir a voz ela permanece marcada pela música de mi Buenos Aires querido nos primeiros anos nos primeiros anos em que eu fazia um esforço danado para imitar a pronúncia daqui me perguntava se eu era português foi o mais perto que cheguei ou pior americano depois desisti e deixei o espanhol para citar minha língua de vez como matéria fônica não na sintaxe ou na semântica eu não falo portuguel faço questão entretanto meu texto meu estilo de escrita em português deve muito ao castelhano sei de leitores brasileiros estranhados por tal ou qual giro da minha escrita que terminaram indo verificar no dicionário se aquilo que eu escrevia era ou não português e contra as expectativas deles lá estava aquele giro inusual ou inesperado isto acabou configurando uma idiosincrasia que foi reconhecida como um estilo pela minha orientadora de doutorado Lela Tenorio da Mota que me fez o maior elogio que recebi na vida ao falar disso na minha defesa de doutorado e graças a ela que me atrevo a dizer um escritor brasileiro mas me desvié estava falando de entre línguas já termino suponho que agora deve ter ficado claro que no caso do bilinguismo quem está inter em terceiro articulando e desarticulando ambas línguas é quem fala talvez pareça uma figura de expressão se disser que todo psicanalista enquanto tal como adoram dizer os lacanianos está na posição de bilingue e não pretendo me fazer de poético dizer isso apenas constato o fato de que nossa função é fazer existir a divisão subjetiva dos nossos pacientes na transferência e isso trocando em miúdos significa que somos o suporte para eles da metade de sujeito que não conseguem reconhecer o que equivale a dizer que o analista está entre por dever de ofício de outro modo ele está em terceiro no casal do paciente com a língua dele que lhe fornece a ilusão de ser uno de ser único de ser um eu talvez seja um modo também de dizer que o nacionalismo o monoglotismo a xenofobia e por que não dizer o bolsonarismo lhes são repugnantes quase que por lógica bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês a partir daí a gente conversa legal, Ricardo muito boa fala o pessoal está comentando bastante aqui no chat agora a gente passa a palavra para o Paulo Olá gente bom muitas coisas para falar num preâmbulo aqui que eu inclusive já fui anotando além das que eu já tinha anotado antes de mais nada eu queria agradecer o convite especialmente ao Vitor que foi quem ficou mais em contato comigo para falar do evento e tal sempre muito atencioso e a todo mundo que está envolvido e por trás dessa parafernália para fazer não só o evento acontecer como evento mas nessas condições enfim que a gente está aí por enquanto é um prazer participar desse colóquio com esse tema já falo porque nessa mesa em específico com esse tema e também com essas pessoas infelizmente a Marie Lu não pôde estar presente mas foi legal que ela mandou esse texto que já me suscitou uma coisa que eu falo daqui a pouco e com o Ricardo que é alguém com quem eu tenho trocado um bocado sobre tradução e essas questões que interessam tanto a ele e a mim e então é um prazer inclusive é alguém com quem eu nunca tive a oportunidade de estar numa mesma mesa então finalmente o texto que a Marie Lu mandou falando sobre essa questão da língua materna e também um pouco do que o Ricardo disse me fez pensar no começo da fala dele sobre a língua secreta da infância me fez pensar no finalzinho de um texto que é um prefácio que eu pedi ao Paulo Schiller para um livro que eu organizei que chama Piscanálises Lestes e o Paulo Schiller fala um pouco da experiência dele com o húngaro e ele termina o texto assim aprendi a ler em húngaro bem depois de ter fluência em outras línguas e minha escrita ainda é precária o próprio conceito de língua materna pode ser arbitrário George Steiner conta que o jovem Marcel Kust traduzia com muita dificuldade John Ruskin crítico de arte e filósofo de noite sua mãe a mãe do Proust cujo inglês era excelente escrevia um rascunho da tradução e o deixava debaixo da porta do filho e Proust dizia que o inglês era sua língua materna pensei nisso por conta do que a Marie Lu traz do Proust dizendo que os belos textos os belos livros são escritos numa espécie de língua estrangeira nesse caso o inglês que é essa língua que a mãe do Proust entregava para ele por debaixo da porta é o que ele chamava de língua materna bom eu pensei num título para essa fala dentro dessa mesa psicanálise entre línguas que é língua atônita língua incômoda a ideia é pensar um pouco uma passagem do que seria uma língua atônita para uma língua incômoda o pequeno prólogo que eu tinha pensado em fazer com relação a esse evento e a essa mesa sobretudo ao tema do evento Brasil Política e Memória que esse tema me alegra um bocado porque quanto mais eu estudo história não só da psicanálise mas da linguística da tradução enfim dos campos entre os quais eu trabalho mais tenho a impressão de que por alguma razão que a gente pode especular mas não vai ser aqui o momento para fazer isso que isso dá um outro evento a nossa formação nos alija nos expropria da história das disciplinas com as quais a gente trabalha as que a gente estuda e então essa essa iniciativa de poder fazer um evento convocar as pessoas a pensar sobre história me parece bastante importante porque tem pesquisas que já são antigas e que estão totalmente fora das discussões entre os psicanalistas pelo menos as discussões que eu tenho acompanhado já há um bom tempo então a gente pensa por exemplo o livro do Ellenberger que foi publicado em 1970 ele está sendo traduzido agora e vai ser publicado sei lá ano que vem 50 anos depois um livro que a descoberta do inconsciente um livro absolutamente fundamental e que eu traduzindo mil páginas de livro cem páginas eu diria no máximo eram coisas que eu já conhecia então aí 900 páginas de novidade absolutamente contagiante e outros pesquisadores que já vem fazendo trabalhos bastante contundentes que levantam pontos muito interessantes para a gente pensar a psicanálise no mundo a história da psicanálise enquanto movimento e tal como a Sabina Richebeschia que estuda a Sabina Spielheim o Guido Lieberman que estuda a psicanálise na Palestina Britânica em Israel enfim movimentos importantes que a psicanálise fez ao longo da sua história e que a gente acaba não conhecendo quase nada essa mesa específica essa questão da psicanálise entre línguas é um tema que me toca por vários motivos me faz pensar e é sobre isso que eu queria falar com vocês a importância da psicanálise refletir a respeito da língua materna no Brasil especificamente e eu queria pensar essas três palavras do evento Brasil, política e memória dentro do tema dessa mesa que é a psicanálise entre línguas então eu queria fazer uma inversão pensar isso de trás para frente em vez de pensar Brasil, política e memória pensar memória, política e Brasil memória primeiro Freud entre línguas eu dividiria eu ia falar nessas três partes para pensar primeiro a memória Freud entre línguas a segunda política a teoria psicanalítica entre línguas e por fim o Brasil o português brasileiro entre línguas esse primeiro essa primeira porção assim a ideia eu fiz algumas anotações a ideia é que eu não extrapólio o tempo vamos ver se vou ser bem sucedido nessa difícil tarefa essa primeira parte Freud entre línguas me faz pensar inicialmente assim em que o próprio Freud vivia numa região entre línguas e não conseguia em certa medida não teria como escapar de um certo multilinguismo embora a língua dele fosse o alemão ele vivia numa região ele nasceu em 1856 e em 67 foi criada a monarquia dual austro-húngara que era um estado em que 14 idiomas eram reconhecidos evidentemente com status diferentes entre eles mais 14 idiomas reconhecidos mais dialetos que eram falados como o judeu espanhol por exemplo que era falado pela comunidade sefardita na época que era muito uma comunidade eminente e inclusive tem especulações de talvez o Freud ter se interessado pelo espanhol por conta dessa comunidade que falava esse dialeto então para além da região Freud foi uma criança especificamente situada entre línguas por viver num lugar como quando eles se mudaram para Viena a família se muda e ele junto viver em Leoportstadt que é um bairro de Viena onde viviam os judeus pobres um bairro de prostituição e que hoje para além da profusão de imigrantes que já tinha naquela época continua sendo um bairro de imigração com imigrantes balcânicos turcos o hebraico que o Freud não sabia mas o pai dele sabia o convívio com essas línguas que eram faladas ali nesse lugar que era multiétnico multicultural enfim o próprio contato do Freud com o espanhol que eu estava falando dessa especulação agora há pouco o contato dele com o Eduard Zilgerstein que era um amigo com o qual ele estudava e se correspondia em espanhol e eles criaram adolescentes pré-adolescentes uma espécie de academia espanhola de dois membros e tinha uma mitologia própria uma língua secreta que era esse espanhol que é curioso que a gente vê esse comitê secreto se espelhar em alguma medida no comitê secreto do Freud depois com os seus discípulos mais próximos com Otto Rank o Karl Abraham o Max Eiting o Ernst Jones o Chandor Ferencz e o Hans Ackes que vão dar origem a esse Freud of the Rings que é o nome da exposição em 2018 que fizeram em Israel juntando os anéis que o Freud deu de presente para esses discípulos mais próximos que formavam essa comunidade de eleitos então o Freud vivia numa região entre línguas foi uma criança um adolescente entre línguas foi um pesquisador entre línguas também a academia na época o latim foi uma língua oficial do parlamento húngaro até 1840 então se a gente pensa esse universo do austro-húngaro o latim ele fazia parte não só da austro-hungria mas da academia de modo geral mas muito forte na austro-hungria toda pessoa instruída durante o século XIX se esperava que ela soubesse tivesse um bom conhecimento de línguas clássicas e das suas literaturas então quando a gente vê por exemplo a interpretação dos sonhos uma abertura em língua estrangeira em uma língua clássica o texto em latim hoje soa composo ou algo do gênero e na época não era exatamente nesse mesmo tom se a gente pensa também o Freud como pesquisador entre línguas as bolsas de intercâmbio que o Freud recebeu os estágios que ele fez na Itália quando ele pesquisa as enguias quando ele vai para a França e as traduções que ele fez traduziu Stuart Mill do inglês traduziu Berheim e o Charcot do francês e mesmo depois num outro momento dá para pensar o Freud também como um psicanalista entre línguas se a gente pensa no final com o final da primeira guerra e o desmantelamento do Império Austro-Húngaro teve uma profusão na clínica do Freud entre os pacientes do Freud de pessoas que o procuravam e que eram muito bem recebidas por uma questão financeira sobretudo porque vinham de fora e vinham com uma moeda forte e a moeda tinha derretido com o fim do império então Freud ele atendia mais em inglês do que em alemão a partir desse período e que a primeira geração de discípulos de Freud se a gente pensa no próprio comitê o Hank e o Zaks eles eram austríacos mas o Abraham era alemão o Eitingon era bielorrusso o Jones era inglês e o Ferencz ele era húngaro de uma região muito específica que era Mishkort que é uma região bastante multi-étnica no nordeste da Hungria a teoria psicanalítica entre línguas para falar nesse segundo momento se a gente pensa que a IPA foi fundada em 1910 durante o Congresso de Nuremberg e o Jones a partir desse momento ele não mediria esforços para puxar essa espécie de sardinha psicanalítica do alemão para o inglês ele cria um periódico ele cria um glossário do jargão psicanalítico em inglês e isso em 1910 a fundação mas aí em 18 20 24 tem esse movimento ao longo dos anos 20 de engolir a psicanálise num universo britânico num universo em inglês de língua inglesa essencialmente e isso num primeiro momento que a gente está no entre guerras mas isso é reforçado depois com a segunda guerra mundial porque teve uma imigração em massa dos psicanalistas da Europa Central para a Inglaterra e principalmente para os Estados Unidos se a gente for no Google e jogar os nomes desses psicanalistas é muito comum ver que eles nasceram na Europa e morreram nos Estados Unidos o resultado disso é que as associações de psicanálise mas não só de psicanálise mas da psicologia individual adleriana de outras linhas que são ou não dissidências da psicanálise os centros dessas associações foram transferidos para a América do Norte e o inglês passou a ser então a língua oficial dessas instituições suplantando o alemão e após a destruição da editora oficial com o hitlerismo e a editora oficial do movimento psicanalítico em Viena ela é desmantelada também uma nova editora que é a editora Imago na Inglaterra é fundada em Londres e dá início à publicação dos trabalhos do Freud as obras completas do Freud em inglês isso é muito interessante porque a gente não teve contato historicamente maciço com o alemão numa dimensão universitária como a gente teve com o francês por exemplo tem muita imigração alemã mas regionalizado é diferente mas de certo modo o alemão ele não chega na gente não só por uma questão histórica do Brasil mas porque tem essa espécie de pedágio na Inglaterra que a psicanálise como um todo sofreu ao longo da sua história e isso de modo que mesmo os trabalhos mais recentes que foram produzidos por falantes de alemão como língua materna austríacos alemães eles passaram a ser publicados diretamente em inglês porque o centro que a gente tinha comentado foi transplantado para esse universo de anglofônia o Ellenberger tem um trecho do livro dele que ele diz assim como um reflexo adicional da situação política como um reflexo adicional da situação política da segunda guerra enfim da segunda guerra a psiquiatria pavloviana se estende pela Europa Oriental e pelos países balcânicos e na Europa Ocidental e Central onde permaneceram poucos psicanalistas do pré-guerra porque boa parte emigrou o freudismo às vezes assumiu o aspecto de uma importação cultural da América ou seja o freudismo que era europeu era visto como uma importação porque ele já tinha saído da Europa a ponto de perder esse traço tornou-se habitual para os franceses ler Freud em inglês e mesmo os jovens alemães falavam em ego id e super ego uma vez em vez de utilizarem os termos originais ich, es e über ich então se a gente pensa a tradução para o português e id, ego e super ego por exemplo que é algo que criou uma tradição aqui tem não só não é só fruto da tradução indireta no sentido de que foi optou-se por essa tradução indireta mas porque isso é uma espécie de movimento de época que acontecia inclusive nos países de língua alemã mas isso teve efeitos duradouros uma vez que as próprias bases da instituição que hoje a gente conhece a IPA de hoje a IPA assenta as bases dessa instituição no inglês ela diz no código de ética dela de 2015 o seguinte observem que as traduções foram feitas de boa fé porque no site tem traduções para várias outras línguas as traduções foram feitas de boa fé para conveniência dos membros da IPA mas a versão em inglês é a versão original definitiva e caso em caso de qualquer disputa quanto ao significado ou em quaisquer procedimentos legais ou seja legalmente a IPA responde ela é imputável em inglês em nenhuma outra língua e esse embrólio de qual é a língua da psicanálise é um embrólio que também vai se refletir em outros países para a gente pensar só muito o lacanismo que no Brasil vai ser um grande sucesso isso acontece também na França entre guerras com Marie Bonaparte o Leuvenstein que depois vira analista do Lacan e o Edouard Pichon uma discussão entre a psicanálise ela tem que ser mais pender mais para o alemão ou a gente precisa pensar uma psicanálise francófana e tal era uma discussão na época e isso vai ter feito no pós-guerra que aí é quando entra o Lacan na história e tal e obviamente se a gente pensa retornar a Freud o Lacan fala que é retornar a obra de Freud a letra de Freud logo ao alemão enfim isso tem um impacto não só nesse universo francês como no que vem depois disso também ou seja nas traduções para outras línguas a partir do inglês ou no caso do lacanismo a partir do francês uma terceira chamada que falei que ia fazer três que é o português brasileiro entre línguas a ideia é trazer alguns elementos para que depois a gente possa pensar um pouco o que é essa especificidade do que pensar a importância da língua materna do português brasileiro para a psicanálise no Brasil o Walter Mignolo na ideia da América Latina a ideia de América Latina ele diz o seguinte no século XVIII o espanhol e o português começaram a ficar para trás na marcha triunfal da civilização europeia ocidental encabeçada pelas línguas francesas alemã e inglesa um obstáculo considerável para atingir a meta era o fato de que a civilização e o progresso emanavam de países cujas línguas oficiais não eram nem o espanhol nem o português que tinham sido línguas de hegemonia no período das grandes navegações o espanhol e português degradaram de línguas imperiais hegemônicas a línguas imperiais subalternas sendo suplantadas pelo francês pelo alemão e pelo inglês tá, mas e daí né e daí que isso tem efeitos em como a gente no Brasil pensa o que é o português brasileiro não só o português brasileiro mas o português de modo geral Gilberto Freire em Casa de Grande Senzala por exemplo ele diz assim quando mais tarde o idioma português predominou sobre o tupi já o colonizador estava impregnado de agréstia e influência indígena já o seu português perdera o ranço ou a dureza do reinol amolecera-se num português sem RR sem SS infantilizara-se quase em fala de menino sob a influência do ensino jesuítico de colaboração com os culumins essa ideia de que o português brasileiro é uma espécie de infantilização do português europeu é presente na fala do Gilberto Freire mas a gente fala Gilberto Freire e tal Mário de Andrade por exemplo reconhecem os portugueses não serem eles propensos à filosofia e temos de reconhecer o mesmo do Brasil mas a dúvida atormenta a língua nossa é que ainda não me parece suficientemente cultivada para servir de expressão às ideias abstratas uma fala relativamente surpreendente se a gente não conhece um pouco da posição do Mário com relação ao português chama atenção e diz um bocado disso que a gente ouve de outras formas em coisas como por exemplo só é possível filosofar em alemão etc então o português também essa língua que está quase lá essa ideia de que a gente fala uma espécie de mesolíngua uma língua meia boca e o impacto disso na psicanálise ele é do ponto de vista ele é bastante grande obviamente porque esse impacto é um impacto em todo o falante português brasileiro porque é um discurso que se consolida e com o qual a gente tem que se haver no nosso cotidiano de falante ainda que a gente não se dê conta mas do ponto de vista psicanalítico pegando ainda a instituição Prínceps a IPA o português ele só embora tenha muitos canalistas que falem português pelo mundo o português só foi reconhecido como língua oficial em 2019 muito recente e aí ela se tornou a quinta língua oficial da IPA e nessa ocasião em 2019 se vocês jogarem no Google o nome das pessoas que eu vou dizer aqui vídeo vocês encontram o vídeo é um videozinho breve em que a Laura Orsi ela entrevista o Plínio Montanha um canalista brasileiro membro da IPA e ela comenta é justamente o evento em que o português vai ser celebrado como a mais nova língua oficial da instituição e aí ela está lá falando sobre isso e fala fala um pouco aí de português para a gente ouvir no sentido de fazer essa celebração e o psicanalista brasileiro ele fica absolutamente constrangido dá para ver que ele não sabe o que fazer ele não fala em português e fica uma coisa meio assim travada fica essa língua atônita ele hesita então triunfalmente em falar sua própria língua num cenário majoritariamente de língua inglesa há bastante tempo se a gente pensa desde 1910 nessa transição bom embora a gente pense pouco sobre isso de modo geral me parece que é algo que passa um bocado irrefletido entre os psicanalistas sobretudo os psicanalistas lacanianos que a gente enche a boca para dizer que a gente olha a psicanálise a partir de um foco em que a linguagem tem um estatuto bastante específico e que o inconsciente é estruturado como uma linguagem coisas do gênero mas no frigido dos ovos a língua é muitas vezes tomada só como uma espécie de instrumento de comunicação e tal no mais banal das considerações a respeito do idioma embora a gente teime em acreditar que a gente carrega como profissão de fé olhar a linguagem de uma outra maneira e nem sempre isso faz com que a gente não se preocupe muito com essas questões que tem a ver com o fato de a psicanálise ser uma teoria importada e que a gente precisa se haver com isso traduzindo e repensando e reescrevendo a psicanálise nesse outro ambiente linguístico mas isso foi um teve um embrólio específico na América Latina em que isso foi decisivo a posição do português brasileiro foi decisiva que foi no congresso de Caracas quando o Lacan veio pra cá em 1980 o Lacan na América Latina e tal e esse congresso ele era um congresso multinacional porque a ideia é que ele fosse um congresso latino-americano e as delegações foram sendo convidadas e tal e o grupo carioca o Betmilan o Magno e tal foram convidados pra participar do evento apresentando trabalhos junto com as delegações de outras nacionalidades o Magno escreve sobre isso e ele diz ele conta um pouco essa história dizendo que as línguas oficiais do evento seriam o francês e o espanhol e isso causou um pouco de ruído entre os brasileiros ou pelo menos entre ele e o grupo dele que não se reconheceram no evento configurado dessa maneira e aí ele diz assim quando se trata de língua a coisa fica muito séria porque afinal de contas é sintoma fundamental ou pelo menos é sintoma de base nas relações de fala entre sujeitos e aí por conta disso isso fez ponderar que talvez essa América chamada de latina no evento não falasse só espanhol e aí tem um momento de burocracia esse grupo manda um requerimento pra França solicitando que o português fosse inserido como o português brasileiro fosse inserido como uma das línguas oficiais do evento e a resposta da França é sim porque não quanto ao direito do uso do português brasileiro no evento mas vocês que lutem no sentido de que a tradução simultânea para as outras duas línguas que eram as outras duas línguas oficiais espanhol e francês ficaria a cargo dos palestrantes que falassem português e bom aí nas palavras de Magno eles começaram a perceber nesse momento nessa resposta da organização do evento que o Brasil não é América Latina e que não fazia nenhum sentido ir pra Caracas porque ele diz não temos nada a ver com nenhum congresso latino-americano e o que era preciso fazer sim era fazer um congresso américo-africano e aí tem toda a história da Améfrica Latina e tudo mais que recupera um pouco do que o Lauro estava falando quando trouxe o Lélia Gonzales que fazia um diálogo interessante com esse grupo no Rio de Janeiro esse grupo de psicanalistas a importância do português brasileiro então se a gente pensa nesse momento que foi uma espécie de divisor ali político institucional com base na linguagem com base na língua oficial e que estatuto se dá e em que medida o outro está disposto a se desdobrar por uma língua que não é a dele isso faz com que a gente pense a importância de pensar sobre o português brasileiro na psicanálise brasileira não só do ponto de vista desses deméritos e apagamentos que são históricos sobre os quais estamos todos enquanto falantes de português brasileiro submetidos a eles a essas injunções e tal mas me parece que entre os psicanalistas isso ganha uma importância ainda maior por conta do que eu estava falando sobretudo entre os lacanianos de darem esse estatuto para a linguagem que supostamente não é qualquer mas porque se redobra se tem esse apagamento dessa língua atônita enquanto falante também tem esse apagamento dessa língua atônita enquanto psicanalista pesquisador leitor tradutor enfim parece que são muitas camadas que são sobrepostas e que muito facilmente a gente se perde em meio a elas e não pensa sobre isso e coloca como eu havia comentado a linguagem de volta a língua de volta num espaço que tem a ver só com ferramenta de comunicação essa língua atônita me parece muito visivelmente atônita em três situações no inglês e nos anglicismos que foram para na boca do Freud por causa da tradução indireta e que a gente carrega e que começaram a ser mexidos a partir do momento em que se começou a traduzir para o português com a queda dos direitos temporais o Freud direto do alemão e que aí a gente não precisa fazer necessariamente o pacto que foi feito pela tradução inglesa a gente pode fazer as nossas escolhas evidentemente sofrendo efeito das que já foram feitas porque quando você faz uma escolha diferente você tem que se haver com isso e essa naturalização essa tradição que foi fundada em cima de uma certa tradução mas também me parece atônita numa coisa que o Ricardo sobre a qual Ricardo fala bastante que é a questão do lacanês esse ramejão desse francês que muitas vezes não diz nada e no caso do alemão o idioma é muito específico e eu acho que isso ultrapassa a psicanálise mas esse alemão entre parênteses que parece que qualquer palavra que você vai ler um texto a pessoa resolve colocar alemão ela bota o alemão e fulano abriu a porta e bota lá a porta entre parênteses essa ideia essa ficção com relação ao alemão como uma espécie de língua intraduzível uma língua na qual se diz algo que a gente não tem como chegar com a nossa língua que evidentemente dá pra pensar aí essa questão de glóssica assim né na psicanálise em que uma língua não tem o mesmo estatuto que a outra por questões no caso da gente aqui de uma discrepância política histórica e por aí vai das coisas que eu vinha dizendo antes com relação à história do português e mais especificamente a história do português brasileiro isso faz com que a gente tenha uma presença da língua estrangeira no português psicanalítico por assim dizer que não é exatamente uma presença do entre não é uma presença que acrescenta muito pelo contrário muitas vezes ela é uma presença que silencia e aí essa presença zombeteira essa coisa que fica ali meio de espírito obsessor me lembra um bocado a presença do latim no serviço religioso católico que é aquela coisa do fica ali quem está rezando não entende mas tudo bem uma língua que não é para ser entendida mesmo para ser repetida e não por acaso as instituições psicanalíticas acho que essa impressão que as instituições psicanalíticas passam muitas vezes para quem é de fora de que se trata de algo da ordem do religioso tem muito a ver com isso com esse uso linguístico que se faz da língua estrangeira e também obviamente com coisas do tipo Lacan Seminário X Aula Y que é muito parecido com Provérbios Capítulo X Versículo Y que são coisas da ordem do religioso também isso apresentar esses pontos pensar o Freud como alguém entre línguas o surgimento da psicanálise como um lugar discursivo que também é entre línguas a teoria psicanalítica como algo que se exporta como movimento mundial e que tem que se haver com o fato de que existem outras línguas mas a própria psicanálise internamente se a gente pensa os casos clínicos a presença das línguas estrangeiras para o Freud desde o começo até hoje nunca a psicanálise não esteve entre línguas e o problema me parece e esse o convite é justamente que a gente possa se dar conta disso e perceber o que que da nossa língua na nossa língua o que que está atônito com relação a isso o que que a gente importou de um jeito que silencia e não faz falar porque no limite o convite é que a gente possa se estranhar a gente possa se estranhar o vocabulário psicanalítico brasileiro tal como ele é hoje um esforço de colocar essa língua do outro num lugar que não seja só de admiração porque senão a gente fica com essa sensação de que só é possível falar de um afeto falar de um conceito nessa língua que é uma língua que não é nossa e que nunca vai ser sendo que o movimento freudiano é justamente de tirar da língua que ele ouve e das línguas com as quais ele tem contato aquilo do qual ele vai a partir do qual ele vai construir a sua teoria então me parece um movimento homólogo que a gente possa fazer a mesma coisa que a gente possa construir a partir da nossa língua e do que na nossa língua é estranho a ela mesma como o Ricardo falou de poder ouvir essas coisas que a gente por uma espécie de ponto surdo acaba não ouvindo e que o estrangeiro consegue ouvir com mais facilidade e estranhar com mais facilidade é difícil a gente se estranhar com a própria língua querendo fazer isso muitas vezes a gente se estranha sem querer o movimento de querer fazer isso ele do meu ponto de vista uma das formas de fazer isso é justamente através da língua estrangeira então esse movimento de ir para a língua estrangeira é um movimento interessante contanto que a gente volte que a gente possa fazer esse círculo e passar pela língua do outro faz com que a gente possa se estranhar com a nossa ou seja não por acaso durante um grande período na história da linguística os linguistas eram pessoas que conheciam muitas línguas porque a ideia era justamente que conhecendo outras línguas a pessoa pudesse então perceber coisas na sua língua que ela não perceberia se ela não tivesse tido de se a ver com línguas que funcionam de maneiras diferentes então essa alteridade linguística ela é importante com relação a outras línguas mas não só com relação ao regionalismo por exemplo e se a gente não estranha por exemplo entre os psicanalistas se é difícil a gente ter a oportunidade de estranhar o regionalismo isso diz de como a psicanálise talvez seja centrada regionalmente ou pelo menos num certo meio de difusão de psicanálise se fale mais ou menos o mesmo português então essa possibilidade de estranhar a própria língua em contextos diferentes que não só a língua estrangeira justamente porque a alteridade está em outras instâncias que não só essas mais marcadamente entre nacional e internacional então justamente essa ideia de pensar a passagem de uma língua atônita que é essa língua que fica presa a um estrangeirismo de qualidade como se fosse algo do qual a gente não devesse se desligar para uma língua incômoda que é capaz de perceber a esquisitice que tem na própria língua que a gente fala e tirar disso coisas interessantes para que a gente possa teorizar a partir da nossa língua não sem a língua do outro mas entre elas então colocar em perspectiva esse dentro e fora o familiar e o não familiar o próprio estrangeiro e para finalizar e não me estender demais um exemplo disso uma situação bastante interessante que me parece servir muito a psicanálise embora ela não tenha a princípio nada a ver com a psicanálise é uma tradução específica que teve que enfrentar dificuldades específicas e eu vou falar só um pouquinho dela para que a gente possa de alguma forma levar isso para a discussão adiante o livro do Melville sobre a baleia e tudo mais é um livro absolutamente naval o vocabulário desse livro é todo naval eu falei sobre isso recentemente mas imagino que o público não seja o mesmo desse evento então vou me dar o direito de repetir e quando esse texto foi traduzido ele já tinha sido traduzido para o Macedônio que é uma língua que é uma grande Minas Gerais na Macedônia uma Minas Gerais da Europa Central é uma língua que não tem um vocabulário náutico expressivo porque é um país que não tem não margeia o mar então eles não tem um grande vocabulário uma profusão muito grande vocabulário relativo à navegação à coisa do gênero então como traduzir um texto que tem em que a presença desse tipo de vocabulário é maciça para uma língua que não dispõe desse tipo de vocabulário e aí entra um cara incrível que morreu não faz muito tempo que é o Ognen Chemersky esse tradutor ele resolveu traduzir uma pedida que já tinha sido traduzido para o Macedônio uma vez mas ele resolve traduzir fazer uma tradução que me parece uma tradução relevante ele bom tem várias fases esse trabalho dele de tradução mas uma delas é fazer uma pesquisa com os barqueiros de lagos e de lugares em que existia navegação embora não fosse uma navegação marítima para poder identificar quais eram os vocabulários que eram utilizados e fazer um levantamento do que existia na língua no uso do dia a dia de quem trabalha com isso e aí ele começa a fazer um outro movimento depois desse movimento que é o de no inglês fazer uma pesquisa da etimologia uma pesquisa da história dos usos dos termos do inglês e aí ele descobre que naturalmente os falantes de língua inglesa chegaram ao mar depois de muito estarem por terra então ele descobre que em terra algumas palavras que diziam respeito a outros ofícios que não eram ofícios relacionados à náutica tinham sido desenvolvidos ao longo de séculos até se transformar no vocabulário que é naval no inglês utilizado pelo Melville e aí ele fala bom então se pego o termo de hoje volto na história dele eu encontro esse termo em terra eu posso fazer um movimento contrário no macedônio eu posso pegar um termo esse termo em terra traduzi-lo para o macedônio e fazê-lo chegar até os dias de hoje como se ele fosse um termo náutico então ele faz uma espécie de forçação de barra genial fazendo uma pesquisa em outras línguas eslavas e para mapeando a evolução desses termos nessas outras línguas para ver como é que eles saíram de terra e ganharam o mar em termos de uso e aí ele faz isso no macedônio então a tradução do Chemer que é uma tradução que ela ressoa inclusive em termos de sentido ela não é uma tradução que é ininteligível para quem é macedônio mas ela promove na tradução uma espécie de progresso do tempo que a língua não sofreu por uma falta de necessidade nunca foi preciso que o macedônio desenvolvesse esse vocabulário porque é uma questão geográfica e por que que eu acho que esse exemplo é interessante porque o que esse cara faz é fazer evoluir a língua dar uma nova perspectiva para um idioma como um todo ele faz isso numa obra num gesto de tradução mas ele dá uma nova perspectiva não só para a língua dele que é a língua para a qual ele traduziu mas esse processo de tradução esse movimento que ele faz ele retroage sobre o inglês porque a pesquisa que esse cara fez nunca ninguém tinha feito nem na Inglaterra nem nos Estados Unidos então o trabalho dele é pesquisado por pesquisadores de língua inglesa para poder entender a própria língua um trabalho que foi feito por um estrangeiro então é uma tradução que retroage sobre o original que de certo modo só existe porque existiu a tradução e esse movimento ele me parece muito útil de pensar do ponto de vista da psicanálise inclusive do ponto de vista clínico se a gente pensa que quando o Freud diz que o recalque é uma questão de tradução uma tradução que fica impedida que não acontece é justamente essa espécie de fala de frase de termo de significante atônito que não consegue passar e que fica ali inquistado e que não ganha um outro horizonte ele não atravessa de um extrato a outro na carta do Fliss é disso que se trata que o Freud escreve para o Fliss então num certo sentido acho que dá para pensar o trabalho do Ognen como um e como tradutor justamente no sentido que creio eu é o sentido que o Ricardo também estava dizendo que o analista também pode ocupar nesse sentido de o que força essa barra e que conduz porque a condução não é algo de bom grado que o sujeito sofre de bom grado tem algo desgastante nisso mas esse movimento de empurrar para que a coisa passe passa em vários sentidos passa no sentido do sintoma que passa passa no sentido do ganho de novas perspectivas do entendimento daquela palavra daquele fato daquela situação ouve-se de uma outra forma ouve-se aquilo que se diz de uma outra forma e isso me parece embora não tenha nada a ver com a psicanálise do ponto de vista da teoria é um exemplo de tradução relativamente aclamada esse cara ele fez um feito fez um grande feito entre os tradutores e ele é relativamente conhecido mas me parece que isso diz um bocado sobre o que a gente pode fazer também em uma língua periférica porque ele era um tradutor de uma língua periférica e embora tenha muito falando de português no mundo nesse contexto tal como está configurado a gente também é uma língua periférica o que dá para fazer numa língua periférica sem ser pedir desculpa por não falar alemão ou falar francês como o Ricardo Bem apontou então é isso esse é o esse é o convite e espero que a gente possa falar um pouco sobre isso agora que a gente tem um pouco de tempo aí para continuar o diálogo obrigado pela atenção Paulo, obrigado pela sua fala queria agradecer vocês dois mais uma vez pelas contribuições foram muito legais muito boas a gente realmente tem bastante tempo o que é bom porque a gente recebeu muitas perguntas aqui se vocês toparem a gente fazer uns dois blocos de pergunta e resposta né eu vou ler as três primeiras então e e aí vocês veem assim como querem responder enfim fica a critério primeira pergunta em que medida em que medida o lacanês muito falado aqui no Brasil atrapalha a formação de analistas o debate psicanalítico e possivelmente a escuta analítica abraços a segunda pergunta qual a importância da voz para a psicanálise por qual razão algumas algumas e alguns analistas insistem em pensar a psicanálise como uma espécie de análise de conteúdo e a terceira pergunta as diferenças e atritos teóricos entre escolas e posicionamentos dentro da psicanálise podem ser pensados como para além de uma questão política uma questão entre línguas passo a palavra para vocês me conta as três de novo para que eu escreva a primeira sobre o lacanês tá deixa eu voltar aqui quer que repita a primeira, Ricardo? é, não eu sei sobre o lacanês a segunda é sobre a segunda é qual a importância da voz para a psicanálise a voz por qual razão algumas e alguns analistas insistem em pensar a psicanálise como uma espécie de análise de conteúdo e a terceira a terceira é as diferenças e atritos teóricos entre escolas e posicionamentos dentro da psicanálise podem ser pensados como para além de uma questão política uma questão entre línguas entre aspas ok Pablo, você quer começar? se você quiser que eu tava falando aqui eu preciso de uma água ah, ok tá bom, sobre o lacanês eu escrevi desde o lacan para falar sobre isso então aí é mais detalhe mas o lacanês tem dois problemas um a relação com a língua francesa que que tá muito bem colocado por Paulo Sérgio ou seja a relação de fascínio de ódio que tem a ver com a língua do outro pensado mais ou menos como imperial como imperialista o espanhol embora caduco como império é uma língua muito imperialista por exemplo o espanhol é uma língua que traduz os nomes em Argentina na Espanha também a gente diz la reina Isabel de Inglaterra ou seja a gente traduz o nome de Elisabeth aqui se brasilianiza o que é uma antropofagia que tá ótimo vira Elisabeth e o lacanês então vira um dialeto interior esotérico e que funciona como uma espécie de identidade automática o lacanês dialoga com os matemas no seguinte sentido os matemas são aquelas letras com as quais Lacan pensa articula como se fosse álgebra o uso que às vezes eu vejo pareceria que os matemas pensam em vez de mim eu não preciso pensar porque o matema já tá pensado e aí só repito por exemplo a definição que Lacan deu discurso boto quatro lugares quatro letras duas barras e aquilo parece um pensamento que eu não preciso me apropriar porque eu queria ser um pensamento do outro então o lacanês tem dois problemas acreditar o matema que seria acreditar que eu penso quando na verdade quem pensa é o outro ou quem pensou é o outro e o lacanês é a ilusão de que nós entendemos quando na verdade nós estamos dizendo coisa com coisa eu tive um xilique há alguns anos não tantos e foi a última vez que eu aceitei participar rejeitei mas nunca mais aceitei participar de nenhuma banca de doutorado como eu sou doutor me convidavam muito a banca de doutorado 99% escritas por filo lacanianos da universidade e enfim não vou falar não importa o tema a minha parece uma vergonha o trabalho pelo português horroroso em que estou escrito eu sou um gringo e o português de um brasileiro que estava doutorando-se em uma disciplina em que a língua estava no centro era um horror de ruim aí me dei conta que eu não queria participar disso liguei para a orientadora disse que era inusual e que eu me sentia embarazado de ter que dizer isso mas ia ter que recusar o convite porque ia dar um beijame infernal enfim ia ser desagradável para todos então a partir de aí eu disse eu sou aceito participar de uma banca se eu gostar da tese então me mandam antes eu dou uma olhada se eu não gostar devolvo e somos amigos e se eu gostar participo porque estou contribuindo a algo com o texto que eu gostei agora não passo mais pela palhaçada de uma inércia digamos assim em que a língua é maltratada desse jeito nem falo do conteúdo porque com o conteúdo eu não tenho problema em debater ideias mas uma Paulo mencionou isso como se a forma fosse secundária como se escrever o direito como se respeitar a concordância fosse ou galicismos as construções espanholizadas interiorizadas eu escrevi um trabalho quando eu não tinha três anos que estava aqui que se chama olha quem está falando em que desde meu olhar de estrangeiro que acabava de chegar mas muito apaixonado pelo português eu observava certos sintomas dos brasileiros com a própria língua e dos estrangeiros que aqui tinham se praticado que me que me custou digamos assim o ódio para sempre de alguns colegas argentinos que se sentiram denunciados de certa maneira pelo que eu dizia sobre a relação dos pacientes brasileiros com a própria língua e a língua do analista quando o analista era um estrangeiro por exemplo só para situar isso porque tem a ver com o laganés como identidade eu dizia que um ponto inanalisável era quando eu tinha percebido que pacientes por exemplo pacientes brasileiros de analistas franceses incorporavam na própria língua sem se dar em conta galicismos pacientes de argentinos usavam no português giros idiomáticos importados do analista que falava por Tuneau e não se dava em conta dessa importação essa importação funcionava como um sintoma do inanalisável desses análises o que Lacan chamava de objeto A poderíamos discutir é um exemplo interessantíssimo de objeto A aliás então como se analisa esse resto eu interrogava isso bom me consideraram um traidor tipo o estrangeiro que está traindo enfim bom então isso sobre o Lacanés o Lacanés eu tinha uma camiseta que fez muito sucesso que dizia a morte ao Lacanés que me roubaram aliás desapareceu de mim em algum lugar alguém passou a mão sobre a voz como a voz e o conteúdo são duas coisas diferentes a voz a voz pode ser um objeto em si próprio percebido ou não pelo paciente pelo analista um exemplo da Radmila Segures que eu achei encantador é que ela conta muito engraçado que ela tem um grande amigo com quem costuma se juntar um colega na idade dela e que na opinião dela esse colega ligou para ela brincando dizendo que queria uma sessão estava marcando uma entrevista para uma sessão e ela respondeu e disse bom vou te dar uma entrevista para tal dia mas antes disso passa em casa amanhã para um churrasco que eu queria preparar e aí se deu conta que na verdade estava falando com outra pessoa e não com um amigo dela e que esta outra pessoa aí se disculpou disse não te confundi mas esta outra pessoa tinha terminado a análise com esse amigo dela e tinha incorporado a voz do analista sem se dar conta ela disse que o telefone era como ter ouvido a voz do cara você vê muito por exemplo alunos de professores que incorporam não só os prejeitos de linguagem senão a própria entonação da voz e são processos de identificação reais de certo modo dificílimos de situar porque como por exemplo se eu sou analista de alguém que importou a minha voz eu não vou ouvi-lo ouvindo meu irmão o telefone me dá às vezes uma certa sensação de incômodo como diria o Paulo de um Heimlich porque escuto a voz do meu pai a voz do meu pai digamos assim configura a voz do meu irmão mas aí está muito tranquilo porque enfim é uma relação amorosa e familiar mas o que acontece quando acontece algo análogo entre paciente e analista como se analisa isso para aqueles que falam do fim da análise enfim como pergunta e a questão do conteúdo cara é o que não passou o que não passou do ensino de la carta a gente repete fórmulas fechadas mas continuamos escutando 99% das vezes o conteúdo e a gente nem sequer se atenta para o fato de que um significante se constrói ele não vem dado a partir do conteúdo você produz uma operação pela qual você transforma talvez um pedaço desse conteúdo num significante se você puder que é construído em transferência nesse momento dessa análise foi isso que eu dei um exemplo rapidinho quando eu disse que quando um paciente que sabe que estou há 36 anos no Brasil espontaneamente me pergunta você entendeu essa palavra? é porque ele ficou atônito como disse o Paulo Sérgio perante uma palavra que ele mesmo pronunciou e atribui isso ao meu ouvido de estrangeiro então aí é batata que eu tenho que parar nisso porque temos a chance de construir um significante ou não o significante não é na minha opinião algo que já vem dado na língua de quem fala é algo que se constrói é uma leitura que eu faço muito particular de la carta o significante é algo que se constrói em análise por isso que eu digo que o inconsciente na verdade é uma invenção na análise não um dado que a analista encontra e sobre as diferenças entre escolas serem entre línguas sim quando a língua como mostrou Paulo é um exercício de poder ou seja com todo respeito não é a mesma coisa imaginariamente ser argentino que ser paraguaio então para o imaginário ao menos dos argentinos ser paraguaio é como falar castelhano é segunda e obviamente ser argentino é ser a última Coca-Cola do deserto isso é um imaginário como qualquer outro mas incide obviamente nas relações de poder então o fato do português não ter sido contemplado eu estava rindo porque eu cheguei no Brasil em 83 ou seja foi logo depois daquele evento de Caracas e uma das coisas mais divertidas da minha vida foi ter conhecido Magno e seu grupo naquela época porque disse bom que bom que existe este humor e este amor pela língua aqui no Brasil porque o resto que eu via era essa repetição monástica de aforismos de aforismos incompreensíveis hoje em dia eu tenho intolerância zero vinda de mim para alguém um colega que em vez de se dar o trabalho ou de explicitar o que quer dizer me vem com o aforismo como se o aforismo falasse por si mas me dá uma fúria homicida eu não participe eu não contraceno mais com essa palhaçada entre os argentinos é um horror eles falam em lacanés como se fosse uma segunda língua de fluência os congressos são um tédio eu não sei que experiência vocês têm em congressos de lacanés mas são insuportáveis pareceria que todo mundo fala o mesmo trabalho da mesma maneira tem alguns músicos que tem um estilo que você escuta uma música e todas as outras são todas iguais então você escutou uma e está ótimo mas um disco é insuportável alguns congressos de lacané não são um disco até saindo então é basicamente isso isso que você estava falando agora Ricardo me fez pensar nesse decalque do lacanés que o lacanés é uma espécie de língua da psicanálise com a curadoria do Romero Brito porque é meio isso essa coisa que vai se decalcando uma coisa que Fellini dizia sobre os fascistas que o fatismo é cafona isso não torna menos perigoso ao contrário a estética de Mussolini era uma coisa cafona a mim sempre me chamou a atenção isso exatamente são as línguas de poder e é curioso você estava falando do espanhol tem uma frase do Nebrija na gramática dele ele diz que a língua sempre foi amiga do império e a língua espanhola obviamente porque tem um império muito poderoso historicamente mas se a gente pensar as línguas de modo geral elas têm esse esse papel em instâncias diferentes se a gente pensa a língua materna como algo que coloniza a criança que também não é muito de bom grado que a criança entra na língua é um negócio baita desesperador e obviamente em questões que começam a ampliar o escopo e aí a gente vai pensando politicamente como uma língua vai sendo pisoteada pela outra e isso me faz pensar para começar pela última que é essa questão da psicanálise institucional entre línguas eu venho traduzindo nos últimos 15 anos são raros os dias que eu passei sem traduzir alguma coisa então eu já traduzi para editora instituições muito diferentes e isso é muito interessante porque a gente vai vendo quais são as políticas as políticas de tradução porque enfim política de língua política de tradução são coisas que nem sempre são explícitas mas elas estão lá elas estão trabalhando de maneira consistente e é muito interessante como por exemplo para algumas linhas da psicanálise embora a gente eu estou mais inserido na discussão entre os lacanianos e tal tem essa coisa de que a linguagem supostamente tem um lugar que é isso ela vai se verificar de um jeito ou de outro na prática mas enfim tem esse discurso esse estandarte da linguagem mas em outras áreas em outros kleinianos a linguagem é uma ferramenta de comunicação beleza ela está ali mas tudo bem não tem grandes perguntas para fazer a respeito mas algumas escolas que estão ali estudando esses pós-freudianos eles não traduzem nem a Associação Internacional de Psicanálise eles botam em inglesa então tem umas políticas de manutenção dessas línguas de origem que são interessantes e no caso dos galicismos que eles entram à torta direito e se esbaldam nos textos dos lacanianos é muito interessante porque é um jeito que me parece é um fenômeno que me parece ter duas funções uma delas que o Ricardo estava falando que é de você construir uma espécie de academia como o Freud com o espanhol com o amigo dele você tem ali algo que produz um calorzinho comum todo mundo sabe em que língua a gente está falando tem um alinhamento essa espécie de alinhamento só que ele é tão alinhado que você perde as nuances e vira uma grande fala um monocórdio esse é um um efeito e o outro efeito que me parece que é tão nefasto talvez até mais de um certo ponto de vista é o de excluir o outro porque aí você exclui quem não está iniciado naquela língua você não fala a língua então sinto muito então você vai lá faz a wizard para aprender vai fazer a aliança francesa para aprender Lacan e aí você volta aqui para conversar caso contrário você está fora da brincadeira é um jeito de dizer que o jogo é nosso você se quiser entrar tem que aprender as regras e essas regras elas são interessantes porque elas excluem o outro não só esse outro que não estuda psicanálise ou que é um outro que estuda uma outra psicanálise mas ela exclui um diálogo que no caso do Lacan por exemplo a gente estava falando do Lacanese para juntar com a primeira pergunta era um diálogo que era um diálogo interseccional com muitas áreas o Lacan ele usava muitos termos para conversar com outros autores não só do universo francês por isso que você vai traduzir um autor você tem que ver como é que naquela época se traduzia termos de outras teorias de outras áreas de outras línguas que estavam sendo usadas porque às vezes o cara está fazendo uma referência ali a alguma coisa do Heidegger que foi traduzida no francês de uma determinada maneira então aí você tem que refazer esse caminho meio que nem o Ognen faz lá com o Macedônio então do meu ponto de vista eu tento trabalhar com essa perspectiva tradução é um método de pesquisa é um método de leitura e um método de pesquisa e não só para o tradutor mas para o leitor porque em última instância é a mesma coisa então é um movimento que precisa desse lastro que é um puta de um trabalho obviamente a gente se demora um bocado para fazer isso mas se a gente não faz isso a gente não faz uma coisa que é muito massa e que o próprio Lacan falava que era legal de fazer que era perigoso se a gente não fizesse que é um pouco isso também do que o Kera estava falando o lacanismo ele tem umas coisas muito anti-lacanianas é interessante tem algo que está ali estampado muito flagrantemente e que é apagado por trás desse discurso foi o que eu trabalhei com a ideia do fracasso de Lacan de fazer passar um modo a reforma do entendimento um modo de pensar o mundo e a linguagem que não passou sim eu queria contar um minuto o tipo de troca que eu tenho com você porque eu gostei muitíssimo de algumas soluções suas em traduções e eu estou estudando por exemplo estou escrevendo estou estudando uma frase de Lacan que me é problemática então faço o que? vou para as traduções para o inglês que eu tenho essa frase em um seminário vamos supor vou para várias versões em francês se está em castelhano procura em castelhano procura a versão portuguesa e não me fecha ou seja porque o tradutor entendeu um sentido então configura isso a partir do que ele entendeu o que é lógico aí eu escrevo para o Paulo cito essa frase eu não tinha nenhuma droga com ele eu estava encalacrado no meio do livro eu escrevi para ele um whatsapp digo bom uma garrafa jogada no mar por aí ele me esnova por aí não etc aí passo como você traduziria X o trabalho de retorno dele me permite repensar não apenas a forma senão os melhores modos de poder interrogar o português a partir desse problema em vez de projetar uma falsa resposta antecipada o que fecha o sentido aí ele me dá três ou quatro soluções e me diz bom esse aqui me soa melhor por X essa outra tem este problema cara esse é o trabalho que está faltando entre os lacanianos em relação ao texto e a ideia de que a tradução tem que ser um trabalho de equipe eu não tenho sombra de uma dúvida pelo menos um lacan essa ideia da tradução como um trabalho de equipe é massa porque a gente tem a ilusão de que o tradutor trabalha sozinho embora a grande parte do tempo ele fique ali enfiado na frente do computador mexendo no texto e tal mas a ideia é justamente que essa polifonia possa se fazer ouvir e possa circular porque a gente também fica preso nas nossas próprias significações e nas coisas que são mais evidentes para a gente porque a língua ela não está em ninguém acho que esse é um jeito de pensar esse intervalo onde de pensar a própria língua porque ela se realiza nesse intervalo mas ela não está ela não vige na cabeça de ninguém inteira tanto que me parece que o que o Freud tenta fazer nessa o que o Ricardo falou da tradução do incômodo o texto do Freud logo no começo ele pega um verbete inteiro de um dicionário e coloca lá e ele fala meu amigo antes você vai ler o texto você vai ter que ler o dicionário antes vamos então voltar o dicionário é uma prótese minêmica é uma memória da língua que vai sendo acumulada ali e tal e que tem se a gente pega um termo qualquer no dicionário por mais banal que ele seja a gente sempre vai encontrar um uso que a gente não conhece ou porque ele não é mais tão comum ou porque não é da nossa região ou porque por um desconhecimento qualquer ou porque tem um uso muito ímpar daquele termo naquele sentido mas que ecoou durante um certo tempo numa tradição e tal então essa coisa de que a língua não está em ninguém poder trabalhar com essa ideia tira da gente a ilusão de que a gente vai solucionar as coisas sozinho sem o diálogo e sem o retorno daquilo que a gente faz quando a gente escreve ou traduz escreve traduzindo ou escreve não traduzindo no limite a gente está sempre traduzindo por isso que eu não gosto muito dessa ideia do intraduzível dependendo de como se pensa o intraduzível porque senão fica aquela coisa ai não dá para traduzir e o que eu estava falando do Lacan que o Lacan tem um trechinho que eu acho muito saboroso e que infelizmente não circula tanto no seminário 6 o desejo de sua interpretação que inclusive é uma coisa que eu gosto muito de pensar o desejo de sua interpretação é a interpretação no sentido teatral ele vai falar do Hamlet e tal está aí por exemplo uma ambiguidade do termo interpretação no sentido de interpretação teatral que se perde totalmente nesse seminário quando eu ouço as pessoas falando sobre ele de que o que se produz numa análise no limite é que a pessoa possa interpretar o próprio desejo de alguma forma subir no palco com ele e não ficar escondido na coxia e a definição de acting out a definição de acting out é quando fracassa digamos assim o analista entender o desejo inconsciente do seu paciente ele entra na cena já não mais falando se não pondo em cena acting out justamente o significante que faltou ser escutado total total e justamente nesse seminário o Lacan fala assim ele está falando sobre o uso de línguas estrangeiras ele está falando de um termo no alemão lá e tal e aí ele diz assim o uso das línguas estrangeiras é ao mesmo tempo tão útil e tão prejudicial ele evita que façamos esforços que façamos na nossa própria língua a substituição de significantes graças a qual essa substituição graças a qual podemos chegar a visar a um certo significado pois é preciso então mudar todo o contexto para obter o mesmo efeito e mudar todo o contexto dá um bocado de trabalho então se a gente precisa fazer esse giro às vezes é melhor só dizer o termo na outra língua e aí ele fica ficam esses pequenos cistos circulantes nos discursos e que eu acho que muito pertinente o que o Ricardo fala dos matemas toda essa parafernália matemática do Lacan eu acho que tem um efeito na prática muito nefasto entendo dá para entender acompanhar a argumentação dele quando ele recorre a isso mas me parece muito francamente uma perda de tempo sem tamanho essa dedicação em torno disso porque é um jeito só de falar a língua do P vou aprender a língua do P aí fica falando aquilo e também francamente pessoas que não tem formação nas disciplinas que são mobilizadas é muito fácil o lacanismo cair numa espécie de tudologia por conta desse evento que foi o Lacan desse grande acontecimento de entrecruzamento de disciplinas e muito acadêmico não por acaso o lacanismo é justamente a linhagem da psicanálise que vigora nas instituições universitárias então isso faz justamente a gente poder voltar no Lacan e pensar o tal do discurso do analista discurso universitário que discurso é esse cara pálida sim você sabe que por isso Paulo que eu valorizo uma observação de Lacan feita meio em passão naquelas conferências em Santan que justamente foram batizadas como o saber do psicanalista o saber do psicanalista que ele sugere interpretar a ideia o genitivo discurso de no sentido objetivo e não subjetivo então era para ser entendido como discurso sobre ou seja o discurso sobre o histérico o discurso sobre o analista o discurso sobre o scholar sobre o universitário e o discurso sobre o amo sobre o senhor então por exemplo o discurso do mestre nesse sentido o senhor seria o de Aristóteles colocando para Alexandre Magno o que significa ser um senhor em termos discursivos não seria o próprio discurso de Alexandre Magno mandando seus soldados sim se não essa filosofia ou essa teoria sobre o que significa o discurso do poder Hegel seria outra modalidade do discurso do senhor o próprio texto filosófico de Hegel não a postura dele nesse sentido haveria que interrogar se Lacan está dizendo que o discurso do histérico o discurso sobre a histeria teria sido o de Freud e o dele Lacan seria um discurso sobre o psicanalista na medida que ele tematiza de outra maneira e com outra lógica aquilo que Freud colocou em ato mas não conseguiu ainda formalizar resta um pouco a pergunta sobre o que significa o discurso sobre a universidade porque a própria universidade é isso ou seja é uma espécie de compendio de saber absoluto que reduz o outro a um objeto mudo o aluno por exemplo então aí eu me pergunto é uma questão de trabalho aliás te deixo essa como uma questão para pensar o que pode significar no sentido objetivo o discurso sobre a universidade o discurso sobre o universitário produzido num momento justamente de maio francês ou seja quando há uma revolução dos estudantes universitários eles saem na rua a fazer essa bagunça marxista troço maoísta no meio da França em 68 então o grande ausente apesar de que ele fala um pouco sobre isso de toda essa tematização é o discurso do universitário que inclusive aqui vai um pouco de lacanés cá entre nós mas só para te passar uma ideia de por onde estou pesquisando quando o lacanés diz que os discursos giram no sentido anti-horário passamos do discurso fundamental que seria o discurso do senhor para o discurso universitário não para o discurso do histérico que poderia ser a interrogação que as histéricas fizeram dos médicos como os senhores ou que a história não se ensina então aí tem uma questão que significa isso uma questão de trabalho sim você falando assim fiquei pensando no Ellenberger que mostra esse discurso em torno da psiquiatria dinâmica porque o livro dele chama História da Psiquiatria Dinâmica no sentido de que fica claro com o livro dele de como o discurso o discurso da histérica o discurso do histérico é na verdade o discurso que cria o histérico é o discurso que vai sendo construído e que viabiliza que exista esse sintoma em que em algum momento isso é alterado por condições que são políticas históricas e tudo mais e aí isso os pacientes param de aparecer é curioso você modifica o discurso e aí não tem mais a doença então faz todo sentido pensar como objetivo no sentido de que tem um objeto que surge a partir do discurso não só que é afetado por ele sim penso o seguinte nos anos quando eu era novinho nos anos 60 70 60 eu era uma criança mas digamos na minha formação nos anos 70 na Universidade de Buenos Aires me chegam os ecos da prática clínica da década anterior e existia uma instância clínica que era sistematicamente interpretada pelo psicanalista que na época era só da IPA a página fina ou seja da oficial freudiana que se chamava angústia do final de semana porque a análise acontecia obrigatoriamente segunda, terça, quarta, quinta e sexta então os pacientes que estavam em análise didática por exemplo todos tinham que fazer essas cinco sessões por semana e obviamente se interromperam no final de semana e tinha aparecido uma instância clínica com teoria que era a angústia do final de semana bom quando por razões econômicas começaram a aceitar já não cinco se não três e até duas vezes por semana acabou a angústia do final de semana ou seja o que era uma instância clínica com teoria e com efeitos subjetivos afetivos e interpretados desapareceu a gente bom é uma palhaçada mas sim é uma criação de discurso sim sim é muito mais material do que a gente tenderia a imaginar tem algo que se precipita real mesmo eu estava recolhendo aqui os comentários do chat e aí eu vi um que a Gabriela fez vou me dar o direito de comentar aqui gente ela perguntou assim olá Paulo o que você pensa da menção de que deveríamos chamar nossa língua de brasileiro é sempre mentira enfim eu elogie eu acho interessante que a gente possa pensar sobre isso hoje e acho que o evento e os eventos que tem acontecido eu não sei se é muito otimismo da minha parte mas acho que tem um movimento de pensar a história um pouco aí surgindo mais materialmente nos eventos nas organizações principalmente do pessoal mais jovem que está promovendo esse tipo de discussão de um jeito muito interessante acho que as pessoas estão carentes dessa discussão mesmo porque é para estar e aí enfim a gente está vivendo essa desgraceira toda talvez isso convoque a gente a pensar um pouco mais sobre essas coisas que ajudam a gente a pensar sei lá porque a gente chegou nesse ponto com relação a muitas coisas não só com relação a política mas a políticas institucionais e de teoria de tradução de língua e tudo mais essa ideia de chamar o português de brasileiro eu vou fazer uma pequena digressão tem um texto da Zubidabe Saif em que ela fala é uma psicanalista argelina ela diz se pergunta se é possível uma psicanálise lacaniana em como é que ela o texto é é possível uma psicanálise lacaniana em língua em árabe em língua árabe mas no caso no contexto dela lá porque o árabe como língua clássica ele não é falado por ninguém e é a língua que se estuda para poder ler o Alcorão e tudo mais e os dialetos que seriam as línguas faladas por todo mundo independente da classe social e tudo mais obviamente tem suas gradações mas esse árabe que é o árabe falado ele supostamente não se escreve se ele é escrito tem uma questão que é já uma espécie de contravenção porque é uma língua que não deveria ser escrita ela já é uma espécie de decaimento com relação ao árabe que seria a língua do Alcorão a gente olha isso com um certo misto de estranhamento e ao mesmo tempo de fascínio do tipo olha só os árabes esses árabes que a gente coloca muito facilmente nesse lugar mas a gente tem uma relação muito parecida com o português por que que estou falando isso não é só uma questão religiosa porque ela mesmo aponta que em 2015 uma deputada tentou fazer um projeto de lei para que as pessoas pudessem aprender o árabe dialetal o árabe falado na escola para que elas escrevessem árabe dialetal e tudo mais e inclusive isso diminuiria um bocado o abandono escolar porque as pessoas aprendem uma língua que não é usada enfim isso tem um impacto na escolarização das pessoas era muito sei lá mal comparando seria como se a gente aprendesse latino o colégio e não aprendesse o português brasileiro ou nem o português europeu e aí isso foi rejeitado por um punhado de gente não só os religiosos mas os acadêmicos de modo geral acho que diz um pouco do discurso universitário porque você precisa dizer o que precisa ser sabido para ser um universitário então se você para jogar o nosso jogo então aprenda essa língua tem algo disso e aqui com relação ao português brasileiro tem gente muito mais capacitada do que eu para falar isso porque isso é um universo de pesquisa dentro da linguística essas diferenças entre português brasileiro e português europeu e tudo mais mas acho que a gente carrega um pouco essa peixa a gente tem a gente se recusa como comunidade de modo geral a fazer esse movimento de pensar que a gente fala uma língua que já não é o português europeu por uma série de razões de contatos e tal de entres desses entres em que essa língua foi falada com influências gigantescas de povos autóctones de povos que vieram escravizados para cá língua de fronteira o próprio portunhol como língua de fronteira que eu te recomendo não sei se chegou a ver tem um documentário que foi feito por uma garota do sul que não me lembro o nome agora que se chama Portunhol é muito bonito ela viajou várias regiões na fronteira pegando o pessoal que fala Portunhol e português Guarani espanhol Guarani espanhol português Guarani Portunhol tudo junto onde está o documentário ele foi transmitido em alguns festivais mas ele foi eu perguntei para ela se dava para acessar de alguma outra forma ela disse que como ele foi produzido eu acho por uma grande produtora em algum momento ele deve ser disponibilizado para além dos festivais mas de vez em quando ele ainda passa se você botar Portunhol no Instagram tem a página e lá eles vão informando quando está em exibição eu vi já foi durante a pandemia que ele foi lançado e eu assisti em um desses festivais online legal é muito massa porque dá para a gente ter um pouco dessa ideia de que primeiro que a diversidade linguística no Brasil é muito maior do que a gente imagina bom a gente tem hoje sendo faladas no Brasil mais de 180 línguas e se a gente for pensar historicamente eram mais de mil que foram sendo dizimadas porque mataram as pessoas as pessoas não falavam mais porque morreram então e a gente não tem essa dimensão a gente vive uma ficção como falante do português brasileiro de que a gente fala português que brasileiro não entra muito no mérito e que é só essa língua que é falada aqui tirando nas regiões em que tem imigração e que tem colônia e tal as pessoas não tem muito essa dimensão de que os portugueses são vários e de que é possível muito tranquilamente todo mundo já deve ter tido essa experiência de ouvir uma outra pessoa falando de português de uma outra região e achar que está falando uma língua estrangeira isso não acontece no ônibus não acontece no metrô então acho que esse movimento poder pensar que existe um português brasileiro faz com que a gente tenha que pensar em toda essa multiplicidade e precisava ser institucional obviamente precisava ser institucional um menino um menino que foi educado nasceu e se educou em Salvador não sei mudou-se para o interior paulista e o garçom perguntou para ele em português alguma coisa com sotaque dele e o menino respondeu não falo a sua língua é genial isso acontece um bocado mas é isso se a gente for pensar eu vi alguém comentou a coisa do fascismo linguístico a aliança pelo Brasil esse partido que o Bolsonaro estava tentando encampar não sei que pé que está isso se vocês forem ler a carta que é a carta de proposta do partido uma das cláusulas dos parágrafos é justamente defender o português de degenerações e coisas do gênero tem tipo todo um movimento todo é isso a língua sempre foi amiga do império todos esses movimentos que são movimentos que esses sim são movimentos identitários é engraçado que identitário é sempre outro é que nem sotaque sotaque quem tem é outro eu nunca tenho sotaque sotaque é outro e aí esse tipo de movimento que é o apagamento de diferenças em massa ele sempre se apoia na língua sempre e é muito curioso tem um dado por exemplo a gente sempre que é o poema lá do Oswald de Andrade do me dá um cigarro essa coisa de colocar o pronome átono supostamente átono a gente não pode dizer antes tem que dizer dame e não me dá isso faz todo sentido em português europeu porque esse pronome é átono em português europeu então não dá pra falar mudar na estrutura do português europeu então você diz dama dama esse medo português europeu não é o mesmo medo do Brasil é outra coisa no Brasil esse me é tônico não é átono então uma regra do português europeu na verdade ela impede uma coisa que é impossível pensando nessa ideia da proibição da regra que proíbe o impossível e em português brasileiro ela proíbe o possível então a gente fica se virando com esse negócio e a gente fala isso mas tem uma esquize entre o que a gente fala e o que a gente escreve porque é um dos erros que são mais feios pra quem é escolarizado no Brasil fazer isso colocar esse me antes e isso é uma uma presença zambeteira pra pensar um pouco dessa coisa do português europeu no Brasil e que a gente fica perdido entre essas duas línguas e sem conseguir muito bem reconhecer o corpo que o português brasileiro tem de séculos e aí na psicanálise obviamente a gente padece disso que é uma coisa que é uma coisa sobre tradução sabe faz um comentário aqui se as análises se eternizam talvez como formas de eternizar a voz que aí seria o que estava chamando de resistência aquilo que o analista não consegue escutar do seu paciente agora a possibilidade de deixar um paciente cair ir e ele se deixar cair que essa seria na verdade a sequência que o analista permita que o paciente o deixe cair depende da posição subjetiva do próprio analista eu conheço um analista um grande analista em termos de escutar o significante no discurso do outro mas na medida de que ele era um paranoico clínico o que não impede que tenha sido um grande analista a dificuldade dele com a qual haveria que trabalhar só que ele justamente não queria trabalhar com isso por ser um paranoico era que ele não deixava ir nenhum paciente ir embora era ofenderlo e para ir embora era como se tinha que amatá-lo você ligava inimigo à morte dele ao ponto que uma senhora passou 50 anos em análise com ele e nunca saiu porque morreu como analisanda por amor agora então é interessante para pensar que eu digo ao mesmo tempo que o cara em termos de discurso era magistral porque a paranoia dele permitia escutar coisas que ninguém ouvia mas ele para ele se deixar cair era insuportável impossível e os pacientes ficavam por amor para sempre aqui está meio caricato mas digamos isso nos acontece mais ou menos a todos de certa maneira então como pensá-lo e uma eu acho que depois disso alguém escreveu Camila Valente escreveu o tédio é um norteador nesse caso não sei se você referia a isso ou outra coisa mas eu penso o tédio como uma patologia é o desejo ou seja quando o desejo fica fora justamente porque está sendo recalcado reprimido de alguma maneira ele aparece com esse sentimento de tédio de empado e são coisas que haveria que poder registrar e se o teu próprio narcisismo te permite digo o do analista bacana gente muito bom esse papo a gente teve tem muitas perguntas aqui mas infelizmente por conta do tempo não vai dar mas tem uma aqui que eu estou me sentindo convocado a fazer mesmo ultrapassando um pouco do tempo então eu vou pedir se vocês puderem para responder ela um pouco rápido acho que é uma pergunta bem provocativa até remete a um texto que o Paulo escreveu pelo menos para mim remete que é existem línguas mais analisáveis que outras então passa a palavra aí rapidinho para vocês aí tem aí tem essa tá boa aí essa provocação é muito boa tem essas piadas digamos de Lacan como por exemplo que os ingleses que o inglês seria inanalisável e os japoneses também são piadas mas são uma tentativa de dizer algo sobre a língua por exemplo o imperialismo da língua inglesa que deu no Globish seja um inglês universal criaria uma dificuldade para poder escutar algumas particularidades na fala dos que se servem para o inglês mas evidentemente é para poder pensar um problema não é para dizer que ninguém tem que tomar o inglês porque ele seria em si inanalisável com o japonês é mais interessante ainda porque ele dizia algo assim como que os japoneses não têm consciente porque a própria estrutura japonesa inclui a letra então é como se ela se lesse a si própria então o analista não teria nada que fazer porque a língua faz sozinha novamente é um modo de interrogar a partir de uma pergunta sobre o japonês sobre o chinês a nossa relação e nosso conceito de língua então o francês que tem a característica de ser muito homofônico não é igual ao português por isso que nós atemos tanto ao conteúdo porque brincar com homofonias é mais difícil em castelhano e em português é pior ainda há menos espaço homofônico então eu diria para prestar um pouco atenção ao fato que Lacan diz que no último texto que escreveu deveria ver se não é atônico mais interessante que a turdita de Tori mas enfim esse é outro tema nesse último texto Lacan diz que o percurso de escuta de qualquer analista deveria ir do que ele escuta como música como forma seja essas homofonias que em francês são muitas deveria passar disso e aí via a sintaxe e a semântica mas a semântica subordinada à sintaxe para poder pensar a estrutura digamos assim topológica da língua que se fala e depois disso como final qual é a lógica que sustenta esse discurso aí passamos do conteúdo a lógica que através desse conteúdo se apresenta então evidentemente que em determinadas línguas como o alemão por exemplo parte dessa operação pode ser mais fácil em outras muitíssimo mais difícil mas a ideia é por que que ele propõe esse percurso de desmontagem da língua a uma concepção de língua que haveria que discutir primeiro então sim haveria que reinventar um método oxicanalítico e não pensar que podemos aplicar o mesmo método lacaneano por exemplo português isso isso para mim seria interrogar a ética ou a estética da prática de análise Paulo essa coisa do analisável analisar é quebrar em partes então se a gente pensa em uma análise linguística todas as línguas são analisáveis porque justamente elas são línguas articuláveis toda língua natural são línguas articuladas são partes que se articulam então a hipótese de que toda língua é analisável não teria como ser desmentida pela psicanálise do ponto de vista linguístico se a gente se apropria da ideia de análise para pensar a psicanálise eu tenho a sensação parecida com quando o Ricardo e creio eu assim de que quando o Lacan fala dessas coisas tem uma alteridade que está em jogo e ele como falante de francês que tinha muita dificuldade inclusive de falar outras línguas ele consegue perceber como qualquer falante de qualquer língua uma diferença por conta da língua do outro porque na língua do outro aquilo se manifesta mais claramente como diferença então essa questão da homofonia é um clássico o Lacan fala do chinês como uma língua cheia de homófonos mas ele fala francês então ele precisa se referir a uma outra língua porque talvez ele não não tivesse tanta clareza a respeito da homofonia na própria língua dele essa ideia de que sotaque quem tem é o outro então a língua do outro sempre é capaz de nos dizer coisas que se a gente por isso que a gente precisa fazer a volta porque muita gente faz a volta e percebe aquilo na nossa própria língua então isso ajuda a gente a fazer esse tipo de leitura da nossa própria língua passar pela língua do outro e não usar a língua do outro como um afastamento por isso que eu achei tão genial coisas que Magno propôs como patológico por exemplo para traduzir Lenandou que de certo modo você tem uma leitura e uma interpretação do texto do outro mas que acrescenta uma coisa que não está jamais no próprio texto de Lacan ou a tradução de significante como Lacan escreve como significante selo que em vez para Lacan é serme o significante serme e ele propõe o significante selo como imperativo nesse sentido melhora o original ou seja diz em português melhor o conceito que Lacan está tentando transmitir no francês isso não foi reconhecido quase por ninguém sim isso é pensar que o Lacan não disse significante selo porque ele falava francês senão ele teria dito é um jeito interessante de inverter a coisa isso me aconteceu recentemente porque eu traduzindo traduzi savoir faire por traquejo num livro do Porsche e aí conversando com a editora ela teve o retorno de uma pessoa que disse ah mas poxa perde a dimensão do saber e tal e é curioso porque a gente muitas vezes fica procurando e fica numa espécie de superfície e perde toda a dimensão e que ecoa na língua no caso de traquejo por exemplo algo que tem uma mescla muito interessante entre o fazer e o saber fazer trabalhar o que se perde na tradução é o que em geral ninguém faz e a mim parece fundamental que seria recuperar a pérdida mas não para que não haja pérdida senão para que ela trabalhe a proposta a nova proposta sim é porque senão a gente toma a língua estrangeira da qual a gente está traduzindo essa língua original com um O maiúsculo uma coisa como se ali fosse completo e o que viesse depois fosse ladeira abaixo e pelo contrário tem coisas que já me aconteceu traduzindo de depois ter notícia pelo autor que na tradução alguma coisa ficou mais interessante nesse sentido e não tinha obviamente tinha a ver com uma escolha que foi feita mas tinha a ver com algo que a língua impõe poder fazer com esses imperativos que a língua coloca é interessante é nisso que a gente trabalha não contra isso acho que é essa que é uma diferença então nesse sentido toda língua é analisável não exatamente no mesmo lugar porque não se quebra exatamente no mesmo lugar mas eventualmente é preciso quebrar no mesmo lugar para fazer um efeito se foi isso que foi feito no original enfim aí está um pouco do traquejo que se constrói com a prática Bueno ok pela mesa obrigado foi a gente passou um pouco do horário mas tudo bem o papo estava muito bom né gente eu queria agradecer todo mundo que assistiu enviou perguntas bastante comentários e agradecer o Paulo e o Ricardo pela pela contribuição foi uma mesa muito forte pelo menos eu penso que tenha sido então ficou o agradecimento a vocês gente ah e lembrando desculpa gente lembrando que daqui a pouco a gente tem outra mesa a gente fica aqui mas tem outra mesa também vai começar aqui no mesmo canal então se vocês forem no canal vai estar lá a transmissão agendada tá bom obrigado gente valeu tchau 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 Obrigado.